E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui hoje. Vou tá aqui mostrando a trollagem aqui, mano, que o cara fez, pô, com o Luiz e o Lopes, né, pô. Então o cara criou uma conta fake, mano, e aí ele trollou os dois, mano. Aí, ó, como vocês podem ver na imagem, né, ela tá tipo, foda-se, tá ligado, pros dois. E aí os dois ficam falando assim, ah, David, tá me trollando, né? Aí ele fala, devolve meu C, mano. Aí o Lopes, ele tipo fica assim, devolve meu C, mano, tá ligado? Porque ele deu 50 C pra ele, mano. Porque o Star é uma conta fake de uma pessoa, pô. Aí ele tá achando que o Star é a conta fake do Lopes, querido, do David, pô. Aí eles falam, ah, não disfarça, fala logo, pô. Aí o Star fica tipo, eu? Aí o Luiz fala, fala a verdade, cara. Aí o Star fica disfarçando, tipo, ela fica tipo, ah, o quê, mano? Aí o Lopes e o Luiz continuam falando, ah, devolve meu C, mano. E aí, como vocês podem ver aí, mano, a transa continuou, né? Aí os caras falam assim, você mesmo, pô. Aí o Star falando, ah, eu não, caralho. Só que tipo, ele não fala, pô, porque ele sabe que é verdade, mano. Aí tipo, os caras ficam lá, a gente não sabe onde está. o Star. E aí, chegou o West, pô. Aí ele falou assim, fez sexo com o homem, mano. Porque tipo, o Luiz, né? Ele achou que o Star era uma mulher, mano. E aí, ele pegou, né? E aí fez sexo virtual com ela, mano. Meu Deus, mano. Aí os caras continuam lá, mano, falando, tá ligado? E aí ficou assim, aí essa porra, essa porra de caralho, que ele não responde ele, mano. E aí, continuou lá, pô. Aí, depois de um tempinho, ele desistiu. E foi embora, pô, porque ele não suportava mais ficar entendo o saco dele, hein? E eu acho que é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa lá, compartilha aí. Trollagem. Se quiserem mais trollagem assim, mano. Só botar no comentário aí. Então, valeu. E falou, galera. Até a próxima aí. E aí